Música Fico muito feliz de poder testemunhar que esse trabalho maravilhoso do pessoal lá do Cristal está sendo difundido por toda a região, cada vez mais espaço, cada vez mais procurado pela excelência do trabalho feito É importante ter o Beto aqui como representante? Um apoio fundamental, principalmente sendo lá da nossa terra, querida Cristal Beto Gril, fala com a Spato TV, que é uma web TV que conversa aqui com a região hoje pelo nosso entrevistado A importância dos caminhoneiros aqui para o desenvolvimento da região nesse dia especial de vida pessoal, de base e de histórico aqui do Acabaguanga É uma alegria estar conversando com todos os nossos telespectadores De fato, esta festa é significativa, ela representa o resgate da importância do condutor daquele que é o motorista, daquele que é o responsável da transformação, do transporte de toda a nossa produção Bom Beto Gril, a gente está mostrando a reportagem hoje, passou toda a carreata dos caminhoneiros Depois do final, uma importante conversa com um dos presidentes dessas associações que lideram os caminhoneiros E realmente, é uma entidade muito forte aqui em Camacuã que a gente está mostrando aqui na reportagem na Lagoa TV e nos nossos veículos da região É impressionante a força que tem essa instituição Há muitos anos se realizar esse desfile E sempre com sucesso, sempre repetindo não só o número de caminhões e caminhoneiros como as pessoas que estão às margens das ruas para ver os passarem, para dar o seu apoio E eles agora embora reconheçam que tiveram algum avanço com esta greve melhorou um pouquinho o frete Sem dúvida nenhuma, isso ainda é insuficiente Precisa fazer muita coisa por essa categoria E eu me coloquei à disposição, junto ao presidente para que a gente possa sentar, conversar e vir até de conta A gente tem condições de conversar em alguns planos de ação que possam ajudar nesta luta meritória de quem transporta toda a riqueza que nós produzimos aqui na região Uma das reivindicações desse público também está na duplicação da BR-116 E é uma das suas bandeiras como pré-candidato a deputado estadual também, né Beto? É verdade, eu, como tenho sempre alertado assim, eu conheço muito bem essa realidade porque moro às margens da BR-116, tenho um negócio, tenho empreendimentos há 60 anos E já vi diversos amigos, inclusive o meu pai morreu na BR-116 de acidente de trânsito Então, reconheço a necessidade de nós juntar, unir esforços de todas as categorias de todas as instâncias, para que se abrevie o máximo possível a conclusão dessa obra que é fundamental no esforço da nossa produção, nós numa região produtiva da agricultura familiar, da agricultura extensiva do agronegócio e que precisa de boas condições para poder diminuir o custo do transporte do custo final dos nossos produtos Além disso, para salvar vidas, que é o mais importante para evitar os acidentes que reduzem muito significativamente se for uma rodovia duplicada Agora, Beto, além de ter o teu empreendimento também na BR-116 e ter essa demanda justamente de receber os clientes que ano tu perdeu teu pai na BR-116? É um relato muito forte 1966 É, né? Tu vê que é um problema que dá muito tempo É, de dar para cá dezenas de amigos fraternos, né? Em vários acontecimentos que perderam a vida da BR-116 Isso cada vez é mais seguido porque aumentou muito o tráfico, muito o fluxo, né? Nós somos um corredor de exportação por Uruaio um corredor turístico por Uruaio Muitas pessoas de Porto Alegre, da região mais norte do estado vão para Punta Beleste, vão para Montenegro, de seus carros Muitas excursões de ônibus que trafegam para a BR-116 Então, além do transporte de produtos, né? de mercadorias, temos também o turismo que pode ser muito melhorado, né? Se nós tivermos uma estrada duplicada e com isso também com mais segurança com mais tranquilidade para o usuário Abraço a todo o pessoal da Costa Doce aqueles que estão nos assistindo em Camacuã, em Dapso e o meu grande abraço também fraterno a todos os caminhoneiros Com a chegada do frio fique ligado na coleção Outono Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã Moda Homem uma nova experiência um novo estilo Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas Escolinhas para futebol Escolinhas para vôlei Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912 Tudo bom? Tudo bem Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim Vou querer uma então, por favor A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com dela entrega de bebidas pelo celular e WhatsApp precisou de bebida para o seu evento Vem agora mesmo para o Duda Bebidas para a diversão na cidade de Tapes Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole localizada aqui na Avenida Cis Brasil em Tapes atendendo desde veículos pesados como este caminhão até veículos leves afinal você já sabe na oficina mecânica Irmãos Tríbole todos os tipos de carro todos os tipos de cliente serão bem atendidos Irmãos Tríbole a mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes passando de geração para geração e conquistando todos os clientes Carisma Fashion um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã Oi pessoal boa tarde a gente está aqui na UniaCelv lembrando que no dia 16 de agosto é a aula inaugural do curso de pós-graduação em Direito Civil e hoje a gente está apresentando aqui para vocês a Denise que trabalha justamente na instituição e que também é uma das responsáveis pelo pós-graduação Denise primeiramente um recado muito importante é o seguinte para confirmar a inscrição tem que realizar o pagamento daquele primeiro boleto que vocês estão enviando por e-mail aos alunos Exato primeiramente então pessoal é muito prazer eu sou a Denise faço a coordenação pedagógica e operacional da pós-graduação da UniaCelv é um prazer estarmos aí dando esse start dessa importante turma de Direito Civil no município de Itapes é isso aí Voltero a gente precisa então todos vocês que receberam o boleto efetuem o pagamento caso não tenham recebido por favor verifiquem no seu e-mail no lixo eletrônico na caixa de spam ou qualquer outro problema que tenha acontecido entre em contato conosco a gente tem um grupo ali para contato muito importante entre em contato conosco que a gente pode fazer um atendimento individualizado para cada um de vocês Denise nos explica e também para os advogados e bachareis em Direito em Itapes que vão estar lá no Polo na rua Professor Luiz Vieira no dia 16 de agosto como é que é essa aula inaugural o que vocês vão fazer o que a UniaCelv está organizando Bom, a nossa aula inaugural a gente passa então para os acadêmicos apresenta a matriz curricular do curso a gente fala um pouquinho também com relação ao ambiente virtual de aprendizagem Excel, vocês perceberam que bem no cantinho superior à direita tem um quadrado amarelo com uns 30% e vermelho ali vocês mudam o percentual e ela já fica o meu caderno inteiro então já fiz para facilitar a vida porque depois a gente só vai atualizando tá bem? O que é essa aula inaugural? o que vocês vão fazer? o que a UniaCelv está organizando? Bom, a nossa aula inaugural a gente passa então para os acadêmicos apresenta a matriz curricular do curso a gente fala um pouquinho também com relação ao ambiente virtual de aprendizagem que é a plataforma onde eles vão estar realizando as atividades de autoestudo as leituras complementares para estar incrementando ainda mais os seus conhecimentos tirando dúvidas sobre o método pedagógico operacional da instituição e auxiliando aí os nossos acadêmicos para eles conseguirem ter um aproveitamento máximo do curso enriquecerem os seus conhecimentos e com certeza seguirem aí conosco cursando outros outras pós-graduações na UniaCelv tá certo muito obrigado Denise lembrando que nessa aula inaugural prevista para o dia 16 de agosto também teremos a presença do senhor Carlos Lucindo Carlos Júnior e outras pessoas ligadas à UniaCelv dando todo esse acompanhamento explicando como vai ser o material como serão as aulas neste primeiro curso de pós-graduação da UniaCelv em TAPS um abração para a TAPS então Denise até gente até o dia 16 Música Música Música